Good morning everyone, good morning everyone, Sergei, your English teacher. Today is November 26, 2023, Sunday. Ok, hoje 26 de novembro de 2023, domingão, ok? Vamos dar continuidade à nossa aula de Google Tradutor, utilizando como referência, como vocês já sabem, o English Grammar in English, ok? Na unidade 6, nós vamos continuar a explicação da unidade 6 sobre passado contínuo em inglês, ok? Antes de começar a nossa aula, os avisos de sempre. Se você estiver à procura de um professor de inglês online, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, que está disponível aqui na descrição do vídeo, ou até mesmo pelos comentários aqui no YouTube, ok? Se você estiver assistindo a essa aula no YouTube, se inscreva no meu canal, ok? Para você conhecer o meu trabalho, comente alguma coisa ou peça uma sugestão de aula, para a gente preparar para você, para você, compartilha, ok? Se você estiver assistindo a essa aula no Instagram, se inscreva no meu conteúdo, ok? No meu perfil, comente alguma coisa e marque alguém para conhecer o meu trabalho também, ok? E, finalmente, como o meu trabalho não é monetizado nas plataformas, então eu dependo de doações, ok? Então eu deixo disponível aqui o meu Pix, que é justamente o número de WhatsApp, e aí o que você achar que você pode doar para mim, ok? Qualquer valor, ok? Qualquer valor será, assim, muito bem recebido, ok? Sem mais delongas, vamos para a aula. Então, você já sabe como utilizar o Google Tradutor, é só apertar nesse pequeno botãozinho azul aqui, para você falar a frase, repare que está de inglês para português, sempre coloque nessa configuração, ok? O que você disser em inglês aparecerá na área, digite o texto e embaixo a tradução. Na maioria das vezes a tradução é, assim, faz pleno sentido, porém, nem sempre. Mas o importante é o exercício de fala, o quanto que a sua pronúncia está boa o suficiente para que o Google Tradutor detecte e coloque aqui o que você falou, ok? Então, vamos lá. Eu vou continuar aqui na parte D da página 12, né? Se você já conhece o material, você sabe muito bem do que eu estou falando. Se você ainda não conhece, compre o livro, ok? É para comprar o livro, não é para baixar, não. Ok? Compre o livro, para você estudar em casa. Enfim, aqui nós temos a parte D que dá uma explicação a mais sobre o uso do passado simples e passado contínuo, comparando os dois, ok? Eu vou ler em inglês primeiro. We often use the past simple and the past continuous together to say that something happened in the middle of something else. Então, nós com frequência utilizamos o passado simples e o passado contínuo juntos numa mesma sentença, para dizer que algo aconteceu no meio de uma outra coisa. É o caso, por exemplo, quando você diz assim. I was watching this movie when the phone rang. I was watching this movie when the phone rang. Isso. Aqui, ó. Então, copia a sentença aí, ó. Não está no livro aqui, mas eu só estou dando um exemplo. Repare aqui. I was watching this movie. Então, eu estava assistindo esse filme. When, quando, the phone rang. Quando o telefone tocou. Ok? Então, repare. Você estava fazendo alguma coisa, você estava em processo, em vias de fazer algo, quando o outro aconteceu. Ok? Então, repare. Passado contínuo e passado simples numa mesma sentença, separada em duas orações, pela palavra when, de quando. Ok? É a explicação mais clara e mais simples possível para isso, porque isso tem também no português. Ok? I was watching this movie when the phone rang. Yes, I was watching this movie when the phone rang. Ok. Um outro exemplo aqui que eu vou colocar. When I was talking to him, he remembered something. Ok. Tá. Estou tentando criar uma sentença aqui. When I was speaking to him, he remembered something. Ah. Aqui, ó. When I was speaking to him, he remembered something. Ok. Deixa eu até colocar uma vírgula aqui. When I was talking to him, vírgula, Tem que ter uma vírgula aqui. To him. Para dar uma... Isso. Agora. When I was speaking to him, he remembered something. Yes. Repare que a palavra when também pode ser usada na oração de passado contínuo. Portanto. When I was speaking to him, he remembered something. Então, eu criei essa frase aqui na hora. Ok? Pouco criativo, mas enfim. Então, when I was speaking to him, he remembered something. Então, quando eu estava falando com ele, ele se lembrou de algo. Ok? When I was speaking to him, he remembered something. Ok. Essa sentença é um pouco longa. Vou tentar falar. Ok? Ok? To say that something happened in the middle of something else. Oh... Dá uma pausa aí, copia, ok? E veja a tradução como é que está. Eu particularmente não olho muito para a tradução, eu já tenho um pouco de prática, então para mim a tradução propriamente dita não interessa. O que me interessa é a capacidade de recepção, de captação da minha fala no Google Tradutor. Para mim é o que me interessa mais, ok? Eu não sei quais são os seus objetivos, porém... Qualquer que seja a sua forma de estudar é válido, ok? Vamos deixar isso bem claro. Eu tenho o meu jeito de estudar, você tem o seu, cada um na sua. O importante é alcançar um objetivo, ok? Pronto, então, we often use the past simple and the past continuous, peraí, agora que eu percebi, and the past continuous, agora que eu percebi, agora sim. We often use, tá, agora que eu percebi. We often use the past simple and the past continuous together to say that something happened in the middle of something else, ok? Gente, vamos direto para as sentenças então, ok? Então aqui nós temos três sentenças. Ok, first one. Tom burned his hand when he was cooking dinner. Tom burned his hand when he was cooking dinner. Ok? Repare. Tom burned his hand when he was cooking dinner. Repare que a palavra when, aqui, separa duas orações. A primeira oração está no passado simples. Tom burned his hand. E a segunda oração, he was cooking dinner. Ou seja, a palavra when separa duas orações de tempos verbais diferentes numa mesma sentença. Ponto. Tom burned his hand when he was cooking dinner. Ok? Tom burned his hand when he was cooking dinner. Aí você repete. Ok? Aí, uma vez entendido o tema, é só repetir. Tom burned his hand when he was cooking dinner. Ok? One more time. Tom burned his hand when he was cooking dinner. Ok? Vamos lá. Aqui nós temos duas sentenças, ok? I saw you in the park yesterday. I saw you in the park yesterday. I saw you in the park yesterday. Ok. I saw you in the park yesterday. O saw, como você está vendo aqui, é o passado simples do verbo see, como você já sabe. Ok? I saw you in the park yesterday. Aqui é uma sentença. Vamos para a outra. You were sitting on the grass and reading a book. You were sitting on the grass and reading a book. You were sitting on the grass and reading a book. Yes. Ok. You were sitting on the grass and reading a book. Ok. So, here. Eu coloquei a letra maiúscula. You were sitting on the grass and reading a book. Ok? You were sitting on the grass and reading a book. Grass aqui de grama. Ok? You were sitting on the grass and reading a book. Vamos falar mais uma vez. You were sitting on the grass and reading a book. Uh-huh. You were sitting on the grass and reading a book. You were sitting on the grass and reading a book. You were sitting on the grass and reading a book. You were sitting on the grass and reading a book. É isso aí. You were sitting on the grass and reading a book. Ok? É isso aí. You were sitting on the grass and reading a book. That's it. Ok? You were sitting on the grass and reading a book. Ok. Próximo. While I was working in the garden, I hurt my back. While I was working in the garden, I hurt my back. While I was working in the garden, I hurt my back. Repare aqui que nós temos a palavra while, que significa enquanto. Ou seja, nós podemos utilizar as palavras while, de enquanto, e when, de quando. Ok? Também nessa situação de passado simples e passado contínuo na mesma sentença, separados, obviamente, por duas orações. Portanto... While I was working in the garden, I hurt my back. My back. Ok? Você pode trocar as orações de lugar e obter o mesmo resultado. Portanto... I hurt my back while I was working in the garden. Olha só aí, dá uma pausa e copia. I hurt my back while I was working in the garden. Ok? I hurt my back while I was working in the garden. Ou então... While I was working in the garden, virgula, I hurt my back. Ok? While I was working in the garden, I hurt my back. While I was working in the garden, I hurt my back. Repare que a oração while que começa a sentença, ela é separada da oração seguinte com uma vírgula. Ok? While I was working in the garden, I hurt my back. Ao passo que, quando você inverte as orações, ou seja, a oração while vira a segunda oração da sentença, não precisa de vírgula. Por exemplo, aqui você tem... I hurt my back while I was working in the garden. I hurt my back while I was working in the garden. Percebeu a diferença, não é? Então... I hurt my back while I was working in the garden. While I was working in the garden. Ok? É isso aí. Pronto. Aqui nós temos uma outra explicação. Ok? Vamos lá. Porém, nós utilizamos o passado simples para dizer que uma coisa aconteceu após uma outra, depois de uma outra. Vou tentar falar isso aqui, ok? Então, vamos lá. Mas nós utilizamos o passado simples para dizer que uma coisa aconteceu após uma outra. Mas nós utilizamos o passado simples para dizer que uma coisa aconteceu após uma outra. Mas nós utilizamos o passado simples para dizer que uma coisa aconteceu após uma outra. Mas nós utilizamos o passado simples para dizer que uma coisa aconteceu após uma outra. Ok? Mas nós utilizamos o passado simples para dizer que uma coisa aconteceu após uma outra. É o caso aqui. I was walking along the road when I saw Dave. Então, I was walking along the road when I saw Dave. I was walking along the road when I saw Dave. I was walking along the road when I saw Dave. Tá, repare aqui nesse caso. I was walking along the road. É uma oração. Eu estava caminhando ao longo da estrada quando? When I saw Dave. Quando eu vi o Dave. Tá, ok? Repare. Vai de acordo com o que foi dito anteriormente a respeito do ponto gramatical. Porém, nós usamos o passado simples para dizer que uma coisa aconteceu após a outra. Então, eu estava caminhando ao longo da estrada. Ou seja, um processo em andamento. Quando outra coisa aconteceu. When I saw Dave. Ok? Again. I was walking along the road when I saw Dave. I was walking along the road when I saw Dave. That's it. Ok? Então, so I stopped and we had a chat. Portanto, eu parei e nós conversamos. So, I stopped and we had a chat. So, I stopped and we had a chat. Yes. So, I stopped and we had a chat. Portanto, eu parei e nós conversamos. Ok? Ou seja, a sentença como um todo, aliás, o contexto como um todo é. When I was walking along the road when I saw Dave. Eu estava caminhando ao longo da estrada quando eu vi o Dave. So, I stopped and we had a chat. Portanto, eu parei e nós conversamos. Ok? Vou tentar dizer isso tudo. Ok? No computador. No caso, eu estou gravando um vídeo aqui no meu computador. Ok? A percepção é melhor. Eu já percebi isso. No celular, na maioria das vezes, você consegue. Ok? Às vezes, não. Mas é irrelevante. O importante é a prática de um jeito ou de outro. Enfim. I was walking along the road when I saw Dave. So, I stopped and we had a chat. Uh-huh. Não colocou a vírgula, mas vou colocar aqui. Ok? I was walking along the road when I saw Dave. So, I stopped and we had a chat. I was walking along the road when I saw Dave. So, I stopped and we had a chat. Ok. Olha só. I was walking along the road when I saw Dave. So, I stopped and we had a chat. Ok? Nesse caso aqui, tem uma vírgula. Eu recomendo colocar um ponto. Ok? Na palavra so, eu coloco um ponto. Fica melhor. Ok? Aí, você coloca a palavra so, maiúscula. E vamos ver como é que fica. Tá ok? Peraí. Eu recomendo fazer isso. Ok? So, I stopped and we had a chat. Que daí você ganha uma pausa. Olha só. I was walking along the road when I saw Dave. So, I stopped and we had a chat. Percebeu a pausa aí? Ok? Então, I was walking along the road when I saw Dave. So, I stopped and we had a chat. Percebeu? Agora, eu vou tirar o ponto e colocar uma vírgula de novo. Vocês vão perceber uma pausa menor. Percebeu? Ok? Então, aqui, a construção dessa sentença ficou realmente bastante longa. Não importa. O importante é que existe essa vírgula aqui para dar uma pequena pausa. entre uma sentença e outra. Tá ok? Portanto. I was walking along the road when I saw Dave. So, I stopped and we had a chat. Repare que a pausa que você tem na palavra so, na oração so, aqui, é um pouco menor comparado com o ponto. Tá ok? I was walking along the road when I saw Dave. So, I stopped and we had a chat. Agora, de novo. Você vai tirar o ponto. Aliás, tirar a vírgula. Colocar um ponto. E colocar a palavra so com maiúscula. Exatamente como está aqui. Aí, você vai copiar essa parada. Ok? E vai praticar. Vamos lá. I was walking along the road when I saw Dave. So, I stopped and we had a chat. Percebeu que a pausa foi maior? Ok? I was walking along the road when I saw Dave. So, I stopped and we had a chat. Ok? I was walking along the road when I saw Dave. So, I stopped and we had a chat. Very good. Ok? Ok? Gente, para o vídeo não ficar longo, puta merda, já vai dar 20 minutos de vídeo. Enfim, vou encerrar por aqui, para o vídeo não ficar longo. Vou fazer uma nova live sobre esse mesmo conteúdo. E vou falar da parte... Não, espera aí. Antes de encerrar. Não, não. Melhor. Vou encerrar agora. Ok? Melhor. Eu vou encerrar agora porque ainda tem uma continuação. Eu vou retomar esse conteúdo na próxima live. É melhor. Porque está muito longo o vídeo. Ok? Gente, se você chegou até aqui assistindo essa aula, você é corajoso. Vamos deixar isso bem claro. Ninguém mais tem paciência para assistir vídeo longo, não. Ok? Mas é aula. A aula. Então, eu quero agradecer a todos que vêm acompanhando as minhas aulas até agora. Ok? Tem sido muito produtivo para mim. Porque eu tenho obtido alguns contatos. Ok? E, de novo, se você estiver à procura de um professor de inglês online, sem vínculo com cartão de crédito, ou seja, você pode ter as suas aulas e pagar por elas e só isso. Ok? Porque você pode não gostar da minha maneira de trabalhar. Beleza. Ok? O mercado é amplo para todos. Ok? Aí, se você estiver à procura de um professor de inglês, entre em contato comigo no meu WhatsApp, que está disponível aqui. Ok? Se você gosta desse meu conteúdo, se inscreva no meu canal. Ok? Faça um comentário. Dê um like. Compartilha com alguém. Ok? No YouTube. Se você estiver no Instagram, se inscreva aqui no meu perfil. Ok? Marque alguém para assistir as minhas aulas. Ok? E, de novo, se você gosta do meu conteúdo, se o meu conteúdo agrega para você, de alguma forma, me ajude com pequenas doações. Pequenas doações. Ok? Meu Pix está aqui, que é exatamente o meu WhatsApp. O mesmo WhatsApp que você entra em contato comigo, o meu telefone, é o meu Pix também. Ok? Desde já, agradeço a atenção de todos. Vocês são da hora. Ok? Muito obrigado e até a próxima.